E começou hoje em São Paulo a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas acima de 68 anos. Mais de 340 mil pessoas dessa faixa etária poderão receber a primeira dose no Estado. Por isso mesmo, teve fila nos postos de drive-thru da capital. Antes mesmo de abrir, alguns postos de imunização já registravam filas. Por conta do feriado nacional, nesta sexta-feira e no sábado, os drive-thrus estarão abertos apenas para aplicação da primeira dose. Assim como a rede de 80 amas e UBSs integradas da capital. A partir de segunda-feira, toda a rede de vacinação da capital estará disponível. São mais de 84 mil pessoas nessa faixa etária. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa é vacinar todos até segunda-feira e chegar a 2 milhões de doses aplicadas na cidade. Os profissionais do serviço funerário, que já eram vacinados na capital, passaram a ser vacinados em todo o Estado, a partir de hoje. Para acelerar o atendimento e evitar aglomerações na hora da vacinação, faça o pré-cadastro no site vacinajá.sp.gov.br. No mesmo site, também devem fazer um pré-cadastro os profissionais de educação do Estado. A vacinação para 350 mil profissionais com 47 anos ou mais, que atuam desde creches até o ensino médio nas redes estadual, federal, municipais e privadas do Estado, começa no próximo dia 12.